Neste vídeo vamos continuar o nosso estudo sobre exclusão mútua em sistemas distribuídos baseados em passagem de mensagens. Vamos especificamente estudar uma classe de algoritmos baseada em quórum. Nesses algoritmos, nós, eles vão requisitar permissões de um subconjunto de nós em vez de todos os outros do nosso sistema. Por exemplo, se um nó deseja ingressar na sessão crítica, em vez de requisitar permissão de n-1 nós, ele vai requisitar, por exemplo, a requisição de apenas 5 nós. Justamente, esses 5 nós compõem o subconjunto de nós do quórum para aquele processo em especial. Um nó, ele vai enviar apenas uma única mensagem de resposta por vez. Isso ficará claro no algoritmo que nós vamos estudar. O algoritmo de Maikawa, ele seja talvez o algoritmo mais importante e fundamental dentre aqueles baseado em quórum. Ele foi proposto originalmente em 1985. E nesse algoritmo, para um processo ingressar na sessão crítica, é necessário requisitar a permissão de um subconjunto de nós em vez de todos os nós do sistema. Um processo I, então, ele vai enviar a requisição de mensagens para um subconjunto RI, que na verdade vai ser um quórum de processos no sistema. E cada processo I está associado com um subconjunto RI. Por exemplo, o processo J estaria associado com outro subconjunto RJ. E esses subconjunto possuem uma propriedade muito interessante e que vai garantir a correção do algoritmo. O recebimento dos ACs de cada um dos processos nesse subconjunto RI vai ser suficiente para permitir que o processo I ingresse na sua sessão crítica. Em outras palavras, não é mais necessário receber acknowledgements de todos os outros processos do sistema. Mauekawa, ele foi, na literatura, o primeiro algoritmo baseado em quórum. E justamente ele vai dividir os processos em um número K de subconjuntos de tamanho idêntico. Esses subconjuntos, eles vão satisfazer basicamente quatro propriedades. A primeira delas quer dizer que, para cada par de subconjuntos, de processos, a interseção entre esses dois subconjuntos não pode ser vazia. Em outras palavras, haverá pelo menos um único processo pertencente a esses dois conjuntos. Vale ressaltar que essa propriedade vale para qualquer par. Então, justamente, essa propriedade vai conferir a correção do algoritmo. Quando um par de processos I e J quiserem ingressar nas suas respectivas sessões críticas, o processo que justamente pertence a essa interseção, ele vai agir como se fosse um árbitro. Ele vai ter o voto de Minerva e vai escolher apenas um daqueles dois nós para enviar o acknowledgement. E, então, vai postergar a entrada do outro. Por exemplo, suponha um cenário em que dois nós, eles querem entrar na sua sessão crítica no mesmo instante de tempo. Como na interseção entre RI e RJ há, por exemplo, um processo NOK, justamente esse NOK, ele só vai poder dar o acknowledgement para o processo I, por exemplo. Então, o processo I avança na sua sessão crítica, enquanto o processo J, ele ficará bloqueado à espera. O que justamente está associado com a segunda colocação do slide anterior, que em qualquer instante de tempo, o processo, ele só vai poder dar o reply, o acknowledgement, para um único processo. Como segunda propriedade, para todo processo, o próprio processo faz parte de RI, ou seja, do conjunto do quórum dele. E é natural justamente que um processo, ele obtenha um acknowledgement dele mesmo para entrar na sessão crítica. E isso não vai custar uma mensagem. Como terceira propriedade, nós temos que, para todo subconjunto RI, a cardinalidade, o tamanho daquele conjunto é igual a K. Isso está associado com o fato de que todo processo, ele deve ter aproximadamente uma quantidade igual de trabalho para invocar a exclusão mútua. Em outras palavras, não pode haver um cenário onde um processo, ele precisa requisitar o acesso à permissão de 5 nós, enquanto um outro processo deve requisitar a permissão de 20 nós. E por fim, como quarto propriedade, todo o processo I, ele está presente em um número K de subconjuntos. Em outras palavras, uma responsabilidade igual, justamente para permitir a permissão aos outros nós. E Maikawa, ele mostrou que justamente o valor de N é igual a K, que multiplica K menos 1, mais 1. E que isso vai nos dar que R de I, ele é igual ou maior ou igual do que a raiz quadrada de N. Então, como funciona o algoritmo? O algoritmo, ele é bastante simples. Para requisitar a entrada na sessão crítica, um nó I, ele vai enviar uma mensagem, request I, para todos os nós, justamente naquele subconjunto R de I. Veja, ele não envia a mensagem para todos os nós do sistema distribuído, mas sim envia para todos os nós do subconjunto R de I. No passo B, quando um nó J receber a requisição de um nó I, ele vai enviar uma resposta para aquele nó I, dado que ele não tenha enviado uma mensagem de reply para um nó, desde o recebimento da última mensagem de release. Pois, como nós já vimos, um nó, para sair da sessão crítica, ele deve enviar uma mensagem de release. Caso contrário, o nó J, ele vai enfileirar aquela requisição do nó I para consideração posterior. E como vai um nó executar, avançar na sua sessão crítica? Um nó I, ele vai executar a sua sessão crítica apenas depois dele ter recebido uma mensagem de reply de todo o nó no subconjunto R de I. Veja que, como vimos anteriormente, o nó J, ele pode postergar o envio da mensagem de reply, justamente bloqueando o nó I de avançar na sua sessão crítica. E como funciona a saída, a liberação da sessão crítica? Depois da execução da sessão crítica, o nó I, ele vai enviar uma mensagem de release para todo o nó naquele subconjunto. Por exemplo, o nó I envia a release para a RI, o nó J envia a mensagem de release para os nós no conjunto RJ. E quando o nó J receber uma mensagem de release do nó I, ele vai enviar uma mensagem de reply para o próximo nó que está esperando naquela fila. E então, vai deletar aquela entrada da fila. Se a fila estiver vazia, então o nó, ele vai atualizar o seu estado, justamente para refletir que ele ainda não enviou uma mensagem de reply desde o recebimento da mensagem de release. Então, o algoritmo do Mayakawa, ele é bastante simples do ponto de vista de execução e até mesmo de implementação, comparado aos algoritmos que nós vimos anteriormente. E vamos então ver, talvez, o primeiro teorema do nosso curso. Vamos mostrar, por meio de uma prova por contradição, que o algoritmo de Mayakawa, ele de fato garante a exclusão mútua. Então, vamos ilustrar, apresentar uma prova por contradição. Suponha que dois nós I e J, eles estão concorrentemente executando a seção crítica. O nó I, ele recebeu, então, uma mensagem de reply de todos os nós em RI. O nó J recebeu, então, mensagem de reply de todos os nós em RJ. Porém, nós sabemos que a interseção entre RI e RJ é não vazia. Então, justamente, há um nó denominado K, pelo menos um nó, justamente nessa interseção. Com base nisso, nós podemos concluir que o nó K, para que os dois nós I e J estejam executando as suas respectivas seções críticas, ele deve ter enviado o acknowledgement para ambos os nós I e J ao mesmo tempo. E isso é justamente uma contradição, pois nós vimos que um nó, ele só envia um acknowledgement, um acknowledgement, reply, por vez, em qualquer instante de tempo. Apesar de sua simplicidade, o algoritmo de Maikawa, ele apresenta um problema de deadlock. E justamente esse problema, ele é apresentado no livro do IJ, na página 330. Então, o algoritmo Maikawa, ele pode justamente entrar em deadlock, porque um nó, ele é exclusivamente bloqueado por outros nós, e as requisições, elas não são priorizadas pelo seu timestamp. Então, um nó, ele pode enviar uma mensagem reply para um nó, e depois forçar uma requisição de maior prioridade ser bloqueada por um outro nó, então ela vai ter que esperar. Então, o próprio livro, e também nesse link do Wikipedia, apresenta a solução, uma versão melhorada do algoritmo Maikawa, que permite lidar com o deadlock. Nessa versão melhorada, o algoritmo, ele vai requerer que um nó, ele conceda um lock, ele abdique, abra mão de um lock, se o timestamp de sua requisição é maior do que o timestamp de uma outra requisição esperando pelo mesmo lock. Deixo, então, como exercício, que você tenha entendido a versão melhorada do algoritmo Maikawa. A explicação do Wikipedia é bastante clara, assim como a explicação do livro do IJ, na página 330. Muito obrigado! 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 Obrigado!